Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília, e se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Cristiane Schinwelski, tudo bem Cristiane, seja bem-vinda! Bom dia, meus pares! Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. O prazer é todo nosso, né? E agradecemos aí a sua disponibilidade de trazer suas leituras, suas pesquisas, suas reflexões para compartilhar com todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. A Cristiane, ela é membro da Sociedade Teosófica, ela é uma conferencista bem conhecida na Sociedade Teosófica nacionalmente, ela tem várias entrevistas e apresentações gravadas e publicadas no YouTube, aí vocês podem encontrar no canal Suprem, com certeza tem vários vídeos da Cristiane apresentando suas pesquisas e suas reflexões. E ela também, ela reside em Brasília, ela é escritora, psicóloga e advogada. E ela publicou um artigo na revista Sofia, número 107, revista Sofia, que é uma publicação independente da Editora Teosófica, uma revista que tem mais de 20 anos, uma publicação bimestral, uma revista nova a cada dois meses, e você pode fazer sua assinatura física, recebendo a revista na sua casa, ou também digital, onde você pode acessar todos os mais de 100 exemplares digitalmente, ou também pode as duas modalidades, e ter acesso às revistas digitais, e também receber a versão impressa na sua residência. E o artigo publicado pela Cristiane, então, na revista 107, chama-se O Sábio e a Dor. E é um artigo muito interessante, porque ele fala muito da questão da importância, e também ela dá a entender que nós vivemos uma crise de saúde mental, saúde emocional. Nós estamos vivendo um pós-pandemia, acredito que muito do que ela escreveu também foram reflexões ali do período da pandemia. Então, Cristiane, eu já começo te perguntando, você acha que talvez a nossa sociedade, e também a nossa juventude, mas não só a juventude, todas as gerações, o pessoal, a geração dos meus pais, aí eu vejo que não saem do celular, tinha que o tempo todo, e quase 24 horas por dia, olhando para a tela do celular. Você acha que nós estamos hiperestimulados? Você acha que isso atrapalha? Porque essas tecnologias, se a gente for comparar com o tempo da história da humanidade, elas são bem recentes. Nós não tínhamos isso. Você acha que esse excesso de tela, que com certeza mudou a nossa rotina, mas ele é prejudicial de alguma maneira? Eu acho que o excesso, todo excesso é prejudicial, em qualquer coisa. E nós temos essa novidade, nos tempos atuais, do excesso de disponibilidade de informação. Eu não acredito que a tela em si seja um problema, apesar de que os médicos, os oftalmologistas falam do problema das telas, da luz que emana das telas, os neurologistas, mas eu tenho uma base de comparação para ver essa questão que eu nasci na década de 70, ainda no início da década de 70, no lugar do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, e naquela época a gente não tinha acesso a nada. Eu vivia uma infância em slow motion, e eu acho que a pele excessiva que me causou o excesso de tédio. E depois de uma busca desenfreada por informação, acabei terminando o doutorado e pós-pandemia com o esgotamento do cérebro, e aí me levou a fazer essa reflexão. Mas eu acho que essa disponibilidade de informação que a gente tem, ela parece que dá uma impressão de infinitude. onde nós temos infinitas possibilidades de aquisição de conhecimento, de experiências, e isso é falso, é uma promessa falsa, porque o nosso corpo físico, ele é limitado, nós precisamos de repouso, precisamos de sono, existe um equilíbrio na natureza, e já vemos o símbolo, aquele símbolo do Taoísmo, o yin e o yang, e a atividade, o repouso, eles têm que estar numa proporção. E aí nós temos, então, esse excesso de disponibilidade de informação de atividade, nós acabamos caindo desse conto da sereia, e tendemos a nos desequilibrar, por isso que existem tantas doenças do estresse hoje em dia. Cristiane, no seu artigo, e também na sua resposta agora, então você dá um pouco a entender, nós estaríamos talvez sobrecarregados, ou menos a mente sobrecarregada. Mas uma questão que me ocorre, é que se dizia que com o avanço da tecnologia, o ser humano seria beneficiado. Será que nós não deveríamos poder, ter a possibilidade, inclusive, de termos mais tempo livre, já que a gente tem tanta tecnologia disponível? Só que, ao mesmo tempo, como você argumenta, hoje os colaboradores, os trabalhadores das empresas, acabam até acumulando a função de outros. Então, às vezes, a empresa manda embora um colaborador e o que ficou acaba acumulando a função daquilo livre. Então, a pergunta é, mas a tecnologia não deveria facilitar a produção, aumentar a produção, facilitar a nossa vida? O que está de errado? Onde a gente errou nesse processo? A história da primeira parte da Revolução Industrial, nós estamos numa parte posterior, que são as máquinas digitais. Mas continua sendo uma Revolução Industrial, uma Revolução de Máquinas. E a promessa desde o início foi não vamos diminuir a carga de trabalho do ser humano e colocar as máquinas para trabalhar e aliviar a carga do ser humano. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. A promessa era uma e a prática foi outra, porque o problema estava na motivação, ainda está na motivação. Qual é a motivação que move isso? É ganhar o máximo possível de dinheiro e não proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Então, realmente, a máquina poderia fazer uma parte do trabalho humano e faz, dando o alívio ao ser humano nesse tempo. Só que o que acontece é que esse tempo, o excedente que a máquina nos proporciona, ele é utilizado para nos sugar, para aumentar a nossa carga. Então, o que acontece? Você vê, por exemplo, uma indústria de produção, você vê aquelas máquinas operando e passando os produtos pelas esteiras e os operários ficam ali. Então, os operários ficam ali, na verdade, colaboradores das máquinas. Eles têm que acompanhar aquele fluxo das máquinas. Eles não têm pausa. Então, acaba sendo que o ser humano fica sendo o escravo da máquina para aumentar a lucratividade daquele sistema de produção. E nessa revolução digital, não é nada diferente. Então, os nossos cérebros, eles acabam sendo computadores que servem como coadjuvante das máquinas que têm a sua velocidade de produção maior do que a nossa fisiologia capaz de acompanhar. Por isso que nós estamos ficando doentes. E tem uma questão agravante, um agravante, né? Porque agora a máquina é nosso concorrente também. Então, a gente tem que acompanhar uma concorrência desleal, né? Que é uma outra dinâmica, com outra capacidade, com, enfim, outros recursos, né? Que nosso corpo não dá conta, né? Ou se dá conta, ao menos, não o tempo todo. Aí a gente acaba gerando ali, né? Então, o excesso de trabalho. Aí surgem vários problemas da nossa sociedade, né? Como estresse, burnout e outros, né? E uma questão, Cristiane, que eu estava refletindo, ao menos é uma percepção que eu tenho até da minha própria vida, assim. Percebi que, no início da minha vida, que era normal para todo mundo, né? A nossa sociedade. Eu estava sempre correndo, correndo atrás de diálogo, né? A gente está sempre com pressa. Todo mundo, você fala com alguém. Eu mesmo, quando convido as pessoas para participar do programa aqui, as pessoas dizem, eu não tenho tempo. Eu digo, gente, mas em 30 minutos a gente grava, né? Não é tanto tempo assim. As pessoas estão sempre correndo, sempre sobrecarregadas. E uma impressão que eu tive em determinado momento da minha vida, né? Eu estou correndo atrás de quê, afinal? Será que, Cristiane, muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando e pulando etapas, né? Ou ao menos ignorando etapas da nossa vida, porque a gente não consegue viver com plenitude, não consegue prestar atenção, praticar atenção plena, como nos alerta aí as tradições orientais, a sabedoria do Oriente. Será que a gente está igual um hamster correndo numa esteira? Será que a gente está correndo atrás de um futuro que nunca chega? Como que você acha que isso está funcionando? Pois é, Charles, nós corremos atrás das nossas ilusões, né? Você sabe que nós somos movidos por desejos à psicologia ocidental. Tem essa leitura e encontramos isso também na psicologia oriental, né? Tanto na ocidental quanto na oriental. Nós somos movidos por desejos. E o mercado sabe muito bem disso, né? E ele está sempre disposto a ganhar dinheiro e produzir os bens de consumo. E hoje em dia os bens não são mais só coisas concretas. Como eu falo até nesse artigo, quando eu era moça, a gente ia na loja e comprava coisas. Só que isso tinha também tempo, né? O tempo de chegar até a loja, de ver um objeto, era tudo lento. Então, assim, o máximo da teoria do consumo era se você comprar um monte de coisas das quais você não tem necessidade de acumular objetos na sua casa. Mas hoje nós somos consumidores de informação e de possibilidades. E isso desgasta o nosso cérebro. Nós temos, por exemplo, um aparelho, que é um aparelho celular, e aí o tempo inteiro ele manda convites, ofertas. Nós temos comunicação muito mais rápida. Nós temos o tempo inteiro recebendo convites para eventos, tanto presenciais quanto online. Nós temos um bombardeio de sugestões de vídeos do YouTube. Aprenda a tal coisa, tenha tal informação para ser mais isso, isso e aquilo. Então, nós queremos saber mais, agir mais, para sermos mais, com a promessa de que aquilo vai nos dar uma satisfação. Só que toda a promessa daquele excesso, por mais que seja informação até positiva, ela desgasta o nosso corpo, que é limitado, que pertence ainda à lógica da natureza, da atividade e do repouso, no equilíbrio. Então, nós quebramos esse equilíbrio natural, dentro do qual o nosso corpo vive, ou deveria viver, e nós colocamos numa doença cerebral, que se fosse só mental, psicológico, a gente teria uma facilidade de recuperar. Mas quando afeta o corpo, o desgaste do corpo, é muito mais complicado. Então, eu acho que esse tem razão. Nós não somos máquinas, nós necessitamos, como você disse no início, nós necessitamos de repouso nesses períodos, nós temos períodos de atividade, mas precisamos também compensar ali com períodos de descanso, de leitura, de lazer, de tempo com as pessoas. Somos seres sociais, então, um tempo ali com as pessoas que não são próximas, não são queridas. Tudo isso é muito importante, tem que encontrar um equilíbrio. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Cristiane Schinvels sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 107, O Sábio e a Dor. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. O Sábio e a Dor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com a Cristiane Schinvels sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 107, O Sábio e a Dor. Cristiane, você comenta no artigo que nós temos uma ideia de infinitude. A gente sempre faz as coisas sempre imaginando que teremos tempo no futuro, tempo para usufruir, tempo para fazer mais e muitas vezes nessa dinâmica a gente acaba sacrificando o tempo que nós temos agora, o tempo com nossos filhos, o tempo livre, como a gente já havia falado no primeiro bloco. Você acha que talvez falte para nossa sociedade instantes de memento mori, como diziam, essa reflexão sobre a realidade de que somos finitos, de que o nosso tempo aqui é limitado, a recordação da nossa mortalidade, você acha que isso seria, essa prática seria benéfica para nossa sociedade? Eu acho que seria, mas não mais da maneira que se acredita que os medievais faziam, reflexão sobre a morte, porque o tempo e o ritmo de vida era outro, então hoje a nossa necessidade vai além de perceber que nós vamos morrer e não adianta acumular bens materiais. Até a ideia da morte pode ser ansiogênica, o tempo está acabando então eu vou correr mais rápido nessa rodinha como você diz, o hamster. Já que eu vou morrer daqui a um tempo que eu não sei qual é, eu vou aproveitar o máximo possível e vou correr mais rápido. Nesse sentido eu acho que até piora a reflexão sobre a nossa finitude, mas o que eu acredito que os tempos atuais então não como na Idade Média onde se pensava que não adianta acumular muitos bens porque nós vamos morrer e naquela época tinha menos medicina que hoje e a pessoa poderia ir a qualquer momento então a reflexão sobre a morte era extremamente saudável e necessário para dar uma perspectiva para aquela existência mas hoje nós estamos em condições diferentes então como nós temos muitas possibilidades inclusive até um falso entendimento de que nós usamos só 5% do nosso cérebro e que o nosso cérebro portanto seria ilimitado e eu me ferei nessa porque eu pensei depois que eu terminar a minha tese eu vou me recuperar porque já era um pouco tarde eu tive esse problema sério então os neurocientistas dizem que isso é falso o nosso cérebro nós não usamos só 5% do nosso cérebro nós usamos o nosso cérebro inteiro e aí se nós usarmos o nosso cérebro inteiro em alta velocidade muitas horas por dia assim o repouso necessário nos vamos ficar doentes então eu acho que o contexto de hoje é diferente do contexto medieval e hoje então como nós temos essa inter-relação essa inter-conexão pelo mês de comunicação que não existia antigamente nós podemos nós temos que entender e podemos compartilhar das possibilidades sem sermos os protagonistas por exemplo existem muitos cursos disponíveis na sociedade teosófica mas eu não tenho como participar de todos eu recebo muitos convites mas eu posso ser feliz porque muitas pessoas estão participando e eu me rezar por esse crescimento das possibilidades da humanidade sem eu ser protagonista então se eu recebo 20 convites para eventos eu vou em um eu tenho que em primeiro lugar estar disponível a quebrar os condicionamentos e recusar o convite que é extremamente constrangedor até hoje porque nós temos de uma cultura onde nós temos que aceitar todos os convites estávamos presente em tudo então nós temos quebrar esse paradigma de que a presença física é necessária o protagonismo é necessário em tudo então se eu vejo muitas coisas acontecendo em um contexto social eu sei que eu não posso participar de tudo mas eu sou uma colaboradora naquela teia grande então é mais uma filosofia de infinitude de consciência de infinitude que eu acho necessária de consciência de ser gota num oceano eu tenho uma participação limitada num oceano de possibilidades e dentro do meu limite de forma harmoniosa sem agredir o meu corpo e a minha saúde eu participo e eu me realizo com esse crescimento da totalidade e não precisa ser eu estar ali sempre como uma peça-chave ou como um foco de atenção eu acho que esse é o caminho do sábio como ser gota no oceano e voltamos novamente para a filosofia oriental com certeza e a gente percebe o quanto o egocentrismo ele nos prejudica em vários níveis porque ele nos faz sofrer como você disse a gente tem essa coisa de eu tenho que estar presente eu tenho que estar lá aí você às vezes você vê um evento o pessoal publicando vídeos fotos e você não estava presente mas é isso mesmo nosso tempo ilimitado bom você compartilhou conosco hoje que você teve uma questão ali durante e pós a produção da sua tese de saúde e agora a pergunta o nosso corpo ele dá sinais antes desse desse momento aí de ruptura como que a gente pode perceber o momento de parar ou ao menos desacelerar olha o corpo dá sinais sim Charles e eu já no início do doutorado já no final do mestrado eu já tinha muita dor de cabeça mas é é o seguinte aquele encantamento da possibilidade de produzir algo ele gera um entorpecimento metal e a gente acaba desconsiderando os sinais do corpo eu fiz a maior parte do meu doutorado com dor de cabeça tinha muita dor de cabeça aí tomavam medicação geralmente natural ia levando as dores dor de cabeça dor do corpo achando não depois assim que eu parar tudo se recupera só que aí tem um momento que demora muito para a pessoa se recuperar então a gente tem que ouvir o nosso corpo e aprender a respeitar o nosso corpo como um veículo da natureza para nós estarmos aqui nesse cenário que é o mundo dando a nossa participação e aquele nosso desenho de produção de participação ele não pode ser maior do que as possibilidades que a natureza oferece isso é sabedoria e hoje a gente tem ainda essa questão das redes sociais das quais eu não participo né eu não tenho tempo para isso mas eu percebo outras pessoas participando de postagem de fotos de vídeos da festa da viagem e ali existe um frenesi por quem deu like quem curtiu a minha foto será que as pessoas não gostaram da minha foto então essa questão do protagonismo você falou do egocentrismo nós temos hoje em dia essa máquina de consumo são as redes sociais que são uma verdadeira vitrine e a pessoa que entrar nisso assim não é como você falou exatamente o meu caso que é uma questão mais do interesse intelectual produtivo mas essa questão assim da expostão social ela também é bastante preocupante no momento que as pessoas né acabam acreditando que a vida delas é aquela vitrine ali do que ela posta nas redes sociais se ela ela recebe alguma aprovação e acaba entrando assim num círculo vicioso no estresse de se alienar dessa natureza real concreta que é o corpo físico o tempo o tempo da realidade acaba entrando nesse mundo de fantasia esse tempo ilusório da tecnologia que pode acontecer em alta velocidade você pega um vídeo o áudio geralmente você vai ouvir clicar naquele dois para ouvir o áudio do WhatsApp para ouvir o mais rápido mas a gente não pode fazer isso com o nosso corpo com o nosso cérebro porque você acaba desequilibrando então a gente tem que ter essa consciência das leis do mundo físico e o corpo físico segue essas leis da natureza e elas não podem ser violadas por conta da gente imaginar que o nosso corpo pode ser igual a uma máquina como você falou pode ser igual uma mídia digital um computador algo que eu reflito bastante é que nós somos como eu penso muito nas plantas então você tem ali uma flor por exemplo você não pode acelerar o desenvolvimento dela se você quer eu quero que ela cresça mais rápido você não pode pegar e puxar ela você vai arrancá-la pela raiz e ela vai morrer então você tem que dar o tempo para as coisas acontecerem você claro você pode dar as condições para que aconteça mais rápido pode colocar ali adubo luz do sol adequada água e máximo ao mesmo mesmo dando as condições tudo tem um tempo para acontecer e assim também é com o nosso corpo com a nossa mente com a nossa alma mas eu acho que uma grande questão é por que mais rápido por que o que precisa ser mais rápido então se a gente segue a lógica do mercado da disponibilidade de informação a gente faz mais rápido para poder consumir mais dessa informação que está disponível dessas atividades tudo para sermos consumidores mais potentes e mais eficientes mas por que isso vai nos dar o que eu acho que essa questão a gente tem que ter em mente todo dia mas por que eu preciso dessa informação o que eu preciso fazer mais rápido o que eu preciso fazer mais coisas é para a gente poder recuperar então o ritmo da biologia estarmos mais equibrados fisiologicamente consequentemente psicologicamente tem uma frase muito conhecida que diz assim menos é mais muitas vezes acredito que se aplica é bom e Cristiano então você já falou um pouquinho até sobre isso mas como que você acha que a gente pode encontrar então esse ponto de equilíbrio para encontrar essa vida plena ou menos para termos a possibilidade dessa vida plena esse equilíbrio a gente tem que ter o cuidado com esse conceito de vida plena sobre como nós interpretamos isso que se for plena de atividade de sucessos realizações para você postar ali na rede social que você conseguisse isso e isso e aquilo aí não é plena mas plena de harmonia seria respeitando do ritmo da natureza eu acredito que não existe fórmula mágica que supere a conscientização eu no caso como eu tive esgotamento de cérebro eu tive pela dor e essa essa lembrança né dessa necessidade então realmente o modelo meu estilo de vida e diminui muito a minha carga de atividades e percebo então uma mudança até na qualidade dos meus relacionamentos porque como eu não tenho mais tanta pressa em estar com todos aqueles poucos com que eu estou um de cada vez né eles têm uma qualidade melhor da minha pessoa que tem menos estresse menos sobrecarga e quando a gente tá em sentido melhor a gente é melhor com os outros então eu acredito que a lembrança como dizia o Buda a reta memória a todo dia a cada momento assim tem uma proposta de ter uma vida numa velocidade mais equilibrada né vou dizer lenta porque poderia ser muito lenta mas uma velocidade menos pressa né é essa essa proposta de ter uma esse tipo de vida é que é a principal ferramenta que a gente tem de lidar então de estar vivo nesse momento nesse contexto esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor hoje conversamos com a Cristiane Stinvels sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 107 O Sábio e a Dua publicação da editora Teusó nós vamos ficando por aqui seguimos juntos nesse aprendizado somos um que a gente tem que você que você não